Um traficante morreu em confronto com a polícia no conjunto Hilda Mandarino na zona norte da cidade. O Sonic, o rapaz de 23 anos, era investigado pela polícia há bastante tempo. Ele era conhecido por atender usuários da alta sociedade na região de Londrina, em toda a nossa área nobre da cidade. Então, nós deixamos aqui as condolências, porque ele acabou tombando no exercício de seu dever, no exercício de sua função. E quem comprava algum produto com o Sonic, Sonic rápido, né? Mas, infelizmente, não conseguiu. Então, a gente deixa aqui os nossos sentimentos e vamos acompanhar mais esta reportagem policial. Danilo Schneider, quadros de 23 anos, conhecido como Sonic, fazia questão de colocar a marca dele nas drogas que vendia. Tanto que a polícia militar encontrou várias embalagens com adesivos com o apelido dele. Vulgo dele, então, o apelido dele era Sonic, né? E nessa droga que foi aprendida ontem ali, constava, então, os adesivos dele ali. Ele tinha um emblema dele, então, do Sonic, com diversos cifrões aí, remetendo, então, a essa organização criminosa, provavelmente liderada ou encabeçada por ele. E ele fazia questão, então, de colocar o rótulo dele ali. O Sonic foi morto ontem, no fim da tarde, durante um confronto com os PMs. Foi na rua Alício Pereira da Silva, no conjunto Ilda Mandarino, na Zona Norte. O choque, grupo especial da polícia militar, teria sido recebido a tiros. As equipes de inteligência, então, fizeram diligências no local, confirmaram a movimentação de traficância de substâncias de opacente no local, demandaram as equipes ostensivas de choque, que tentaram fazer a abordagem desse indivíduo, o qual desobedeceu as ordens que lhe eram dirigidas, efetou disparo contra a equipe policial, que não teve outra alternativa, se não efetuar disparo contra esse indivíduo, que era o agressor, para salvaguardar a vida dos próprios policiais. No local, a PM apreendeu uma pistola Glock 380, munição, 772 gramas de maconha gourmet, 450 gramas de rachixe e balança de precisão, além de embalagens e adesivos. Danilo Schneider, o Sonic, era considerado um dos principais traficantes de Londrina. Ele tinha várias passagens pela polícia. Ele já é conhecido no meio policial, consta com diversas passagens relacionadas a tráfico de drogas, ele tem, haviam dois mandados já revogados pelo tráfico de drogas e por homicídio qualificado também, adulteração de sinal identificador, enfim, ele tem várias passagens pela polícia.